E amanhã, na segunda reportagem da série Isolados na Trilha do Genocídio, você confere as denúncias de vazamentos de documentos com a localização de etnias isoladas. O Ministério da Justiça e Segurança Pública mudou a classificação indicativa do filme Como se tornar o pior aluno da escola. Especialistas consideram a medida, bem como a suspensão da comédia em canais e plataformas, uma forma de censura. A reclassificação do filme para 18 anos foi publicada no Diário Oficial da União. O Ministério da Justiça alegou que o longa tem tendências de indicação como coação sexual, estupro, pedofilia e situação sexual complexa. Até então, a comédia produzida em 2017 e dirigida pelo humorista Danilo Gentili era indicada para a faixa etária acima de 14 anos. Numa das cenas, o personagem do ator Fábio Porchá assedia dois meninos, o que chamou a atenção de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que espalharam os vídeos nas redes sociais. O filme passou por todos os trâmites legais de pasta, de crivo, de competência. Tem os pais dos meninos que viram o roteiro, que gostaram, que deixaram os filhos participar, que estavam na hora dessa cena e de todas as outras. O Ministério da Justiça ordenou a suspensão do filme de plataformas de streaming e de canais que compraram os direitos. Na avaliação de advogados, a determinação e os ataques à comédia podem ser considerados censura. Fere frontalmente o artigo 5º, o inciso 9º da Constituição, que trata exatamente da liberdade de expressão dos artistas. Esse ato do Ministério da Justiça é flagrantemente ilegal, porque o ministro não tem competência para censurar obras de arte, independentemente delas terem um bom ou mau gosto. O Poder Judiciário é quem poderia impor alguma proibição caso o conteúdo fosse criminoso, que também não é o que se verifica nesse filme. A professora de cinema atenta ainda para os riscos em relação à suspensão de outros longas. Então, o audiovisual tem essa potência de registrar mesmo o nosso cotidiano e censurar o filme, excluir quem pensa diferente da gente, só faz a gente regredir, só faz a gente não viver numa sociedade que é diversa, que é ampla.